MESTRE DO COD 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 V calgada Vai Lightner Strike Eu não vou apreciar minha cara ali Porque ele tem um bater Chupa 谁 Lightner Strike E o Tobbo É camper Ele puxa o cabo Galera Daqui a pouco Ele dá reedkiss Ficar negativo Quanto é que ele tá Ah ele tá positivo Então ele não vai puxar o cabo É ele ficar negativo Que ele começa A puxar o cabo Ele começa A sei da partida Mata não Nossa Cara Esse cara tá Muito mentiroso Ele tá vendo Onde eu tava Vindo já Tava mirando Que isso Que isso Bom, tem ninguém aqui, vai. Agora ele não me viu, né? Passaralho. Ai, eu ia. Ai, matar não. Nossa, mitei. Tem mais um vagabundo vindo aqui. Já foi pro saco, eu tô boco, cara. Vai, vamos lá, vamos lá, time. Vamos lá, time. Tem um cara aqui. Mataram? Boa, mataram. Isso, delícia. Vamos lá, galera. A gente tá ganhando. Não podemos deixar. Tem um cara de goste atrás. Nossa, que eu morri pra esse cara. Eu morri agora porque minha mira tava muito ruim. Ele tá de goste, aquele cara. Vou ganhar assistência. Vai lá que dá pra pegar mais um ainda. Vamos lá. Vamos lá que eu vou matar o cara que tá subindo aqui, ó. Cadê o cara, velho? Ah, lá, tá lá. Ai, meu Deus. Aquele cara não morre, esse Nescau, velho. Eu não consigo matar esse Nescau, meu. Tem um cara aqui, velho. Por que eles tocaram fumaça aí, cara? Vai, vai. Vai na frente, vai na frente. Mataram, boa. Ó o Sniper aqui. Nossa, matei. Cadê o cara? Olha lá, você pode choque o negócio lá. Vamos lá detonar. Vamos lá. A gente tá ganhando por 6 kills, velho. 6 kills. As paradas estão aqui ainda. É o Sniper me matou de RPG. VR, viado, cara. Dei tempo de ele matar com RPG. Cara, eu não sei por que que eu sempre caio em time ruim, galera. Eu sei que é por causa do KD, mas, cara, quando eu não tô gravando, velho, não é tanto assim, cara. Às vezes eu caio com os caras que matam, velho. Mas se não fosse eu levar esse time nas costas, a gente ia perder. Tem mais um cara matando, o resto tá tudo negativo, ó. Tem um cara 1-12, meu parceiro. Ele tá falando ainda, ó. Será que esse cara tá dando kill pra eles, velho? Ah, velho. Cara, chato, velho. Mas, bom, gurizada, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. E se gostar, já sabe, deixa aquele like. Favoritos pra ajudar a migração do vídeo e do canal. Lembrando que depois de deixar o like, aparecem as formas de compartilhamento aí embaixo. Compartilha no Facebook pra ajudar o canal. Um segundo na sua vida e vai ajudar muito o canal. Nossa, que eu matei o Nescau agora. Vai ajudar muito, galera. Então compartilha no Facebook esse vídeo. Beleza, eu morri nas costas. Vamos lá, vamos terminar essa porra. Se não dá mais pra pegar, a gente só tem que conseguir a vitória agora, né, galera? Terminar com chave de ouro, com duas vitórias. A gente chegou de virada antes. Metemos a virada no cara e falta dois kills, velho. E tô ligado que vai vir um cara aqui, ó. Cadê os caras? Não tem ninguém. Tem um cara aqui. Nossa senhora, peguei a final kill. Ó, o cara ficou um não sei quantos e puxou o cabo. Vinícius não sei o quê, velho. Isso que é foda, né, velho? Se não fosse sniper, esse cara tinha morrido pra ele, meu parceiro. Ah, esse cara é meu amigo, velho. Dou join aí, viado. Acho que ele não matou nenhuma. Então era isso, gurizada. Eu vou me despedindo por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou... E... Fui! Tchau, tchau.